Não sei explicar esta loucura Não sei explicar esta sensação Mas quando tu não estás comigo Sinto parar o meu coração Sinto que as aves deixam de voar Sinto que a terra deixa de girar Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia perde a cor O meu dia perde o amor Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo O meu dia perde a cor O meu dia perde o amor Se não estás comigo Não sei explicar esta loucura Não sei explicar esta sensação Mas quando tu não estás comigo Sinto parar o meu coração Sinto que as aves deixam de voar Sinto que a terra deixa de girar Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia perde a cor O meu dia perde o amor Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia perde a cor O meu dia perde o amor Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia é de acordo O meu dia é de acordo Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia é tão triste O meu dia não existe Se não estás comigo Se não estás comigo O meu dia é de acordo O meu dia é de acordo Se não estás comigo